Esse é o Xarel, meu irmão. Deixe muito louco, cê tá doido. Ele tá tentando pegar a ave, ele mordeu o rabo da ave, ele vai tentar de novo. Nossa, não conseguiu. O Xarel vai ficar com fome essa noite. Mas pra você deixar ele satisfeito e cheio, é só você seguir a gente. Então segue a gente pro Xarel com Flavivo.